O que é preciso hoje para vender no digital? Todo mundo quer vender, né? A gente merece. Então a gente precisa investigar melhor isso. Será que basta ter conteúdo hoje em dia com tanto profissional bom aí, postando, postando, postando? Eu tenho defendido já tem algum tempo a tese de que não basta ter conteúdo, tem que ter borogodó. Tô até com a camiseta hoje aqui, ó, tem que ter borogodó, que eu usei numa semana que eu faço de vez em quando, que é a semana do marketing digital com borogodó, onde eu falo de marca pessoal. E eu não sei se você concorda comigo, mas começa a prestar atenção no seu comportamento em relação a várias pessoas que você segue na internet. Primeiro de tudo, que é muito provável que você engaje muito mais e siga muito mais pessoas e não marcas corporativas, certo? Então acho que daí você já tira que a rede social é esse lugar onde pessoas se conectam com pessoas. E a gente precisa entender que a gente não vai sair comprando uma coisa sem antes a gente ter desejo por aquela coisa. E de onde vem o desejo? Vem dessa conexão emocional, que muitas vezes a gente nem percebe, mas inconscientemente, emocionalmente, a gente já comprou aquela ideia, aquela pessoa, aquele objeto. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Outro dia eu comprei um notebook da Apple que eu fiquei vários dias tentando me convencer que eu precisava dele, né? E realmente precisava por um detalhe específico, técnico, mas isso foi o de menos, porque eu comecei a observar o meu comportamento e eu percebi que já tinha semanas que eu já tinha comprado isso lá. No meu lado emocional do cérebro, eu já estava decidida. Eu só estava procurando os fatos racionais para justificar aquela compra. Então eu tive muito desejo. A Apple, por exemplo, é uma marca que gera muito desejo e que custa muito mais caro e que não depende de produto e sim de marca, né? Quem é Apple maníaco sabe do que eu estou falando. A gente se conecta muito com isso. E aí, quando eu falo é borogodó, não é só conteúdo, não quer dizer que você não tenha que ter conteúdo. O conteúdo é importantíssimo para gerar uma autoridade, para gerar segurança no cliente, para gerar vendas. Mas, considerando que tem milhares de pessoas, né? Que o mercado é muito concorrido. Para algumas pessoas é até, chamam de saturado, de tanta gente que tem falando da mesma coisa, oferecendo a mesma coisa. Considerando isso, o que vai fazer diferença na escolha das pessoas é se elas querem estar mais próximas daquela pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um curso de marca pessoal e tem muita gente que compra o meu curso falando assim, olha, eu nem olhei os módulos do curso, eu nem sei o que tem dentro do curso, mas o seu borogodó me pegou, né? Fazendo aqui uma analogia com o borogodó. A sua energia, né? A sua vibe, os seus valores, bateram tanto com o meu. E eu queria só estar mais próxima de você. Eu queria ouvir o que você tem para dizer, eu queria estar lá no Zoom com você no dia das mentorias. Veja, o conteúdo e informação tem muita coisa disponível na internet. Produto de todos os preços também. Mas existe esse algo mais que faz a gente querer estar mergulhado numa experiência com uma pessoa ou com uma empresa ou com uma marca, querer estar mais próximo. Sentimento de pertencimento do ser humano. Isso tem muito a ver com essa marca do produto ou marcas pessoais. Pessoas que têm borogodó. Quando a gente fala de borogodó, é ser mais magnética, é ser uma pessoa atrativa. Uma pessoa que tem um nível de interessância, né? Uma brincadeira que a gente usa também. Então, como que você pode elevar esse seu borogodó aí para as pessoas quererem estar perto de você e te contratar e pagar mais, né? Para estar com você, confiar mais em você. Tudo isso está dentro dessa metáfora que eu chamo de borogodó, esse magnetismo pessoal, essa atratividade que conecta, que passa confiança. Quando a gente conecta com alguma coisa, é difícil competir. E aí o profissional que investe em mostrar quem ele é em essência, mostrar os seus valores, mostrar um pouco do seu estilo de vida, né? Cuidar da sua imagem, dar os seus pontos de vista sobre as coisas. Tudo isso é um trabalho de marca pessoal. Trazer um conteúdo diferente, né? Com mais posicionamento, com elegância também, né? Sem machucar ninguém, sem agredir ninguém. Gente, tudo isso é um trabalho de marca pessoal. E você vai se tornando uma pessoa mais magnética daquele tipo de cliente ideal, daquele tipo de cliente que você quer atrair. Não é para todo mundo. Então vamos fazer o seguinte? Tarefa de hoje. Entenda com as pessoas que estão à sua volta o que elas acham mais atrativo em você, né? Em termos de atributos, características. Por que as pessoas estão te seguindo? Ou por que elas trabalham com você? Ou por que os seus clientes te deram preferência? Vai atrás do seu borogodó. Combinado? Então eu quero saber se isso faz sentido para você e eu quero ouvir seu comentário aqui embaixo. Um beijo. E aí E aí